Passeada, a gente sentou aqui agora pra conversar e a gente chegou na conclusão de que pode ser que o pescador tenha saído e vá voltar, tá ligado? Tipo, ele teve vindo, trouxe a gente, me lamento que ele inclusive é muita gente boa, e ele teve que fazer alguma coisa que ele teve que voltar e vai voltar mais rápido pra buscar a gente. Tem essa opção e eu prefiro acreditar nessa opção do que na opção de que não vai mais, tá ligado? O que também não faz muito sentido. Vamos esperar, a gente já tá no sol aqui, já tem mais ou menos uma hora, uma hora e meia, tamo no sol, sem sombra nenhuma, não tem nenhuma árvore aqui na ilha. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer e, enfim, se ficar de noite e ninguém vier, eu volto com vocês. Rapaziada, a gente tava aqui dando uma explorada na região e a gente tá vendo um barco, mano, vindo da costa até aqui onde a gente tá na ilha, mano. Pode ser que seja o mesmo cara que trouxe a gente, ou pode ser que seja alguém que viu que a gente tá aqui de longe com algum binóculo, algum telescópio, sei lá, e tá ligado? E às vezes tá vindo resgatar a gente. Eu vou ficar aqui na beira da pedra acenando pra ele. Boa, boa, balança a camisa. Boa. Olha lá, eu acho que tá vindo salvar a gente, gente. Boa. Mano do céu. É o mesmo cara? Meu Deus do céu, véi, não tô acreditando. Nossa senhora. Nossa, eu tô ficando muito mais tranquilo agora, de verdade. Meu Deus. Bom, eu já achei, rapaziada, que a gente ia ter que passar a noite aqui na ilha, mano. Eu já achei que a gente ia ter que passar a noite. Mas calma, não vamos criar falsas esperanças. Mas aqui, mesmo se não for o mesmo, a gente para ele e explica a nossa situação. É verdade, se ele passar perto, né? Mas aqui, às vezes ele pode estar vindo pescar, sei lá, por aqui. Sim, sim. Porque ele tá vindo na nossa direção. Vou tentar mostrar pra vocês, rapaziada. Olha só, vocês tão vendo? Vocês tão vendo esse barco que tá vindo pra cá? Tô dando super zoom aqui pra ver se vocês conseguem perceber. Mas é um barco que tá vindo pra cá buscar a gente, mano. Meu Deus do céu. Se for alguém pra rescatar a gente, eu tô muito feliz. Vem, mano. Não tô acreditando. Olha como é que eles tão felizes. A gente vai embora. É, a gente vai embora. A gente pergunta a eles. Vamos pegar nossas coisas também, ó. Ali, ó. Boa, as coisas todas. Boa, cara. O cara tá vindo buscar a gente, rapaziada. Boa, boa. Meu Deus do céu. Que emoção que eu tô sentindo agora. Vocês não têm noção. A ventania deve estar muito forte. Desculpa o áudio aí. Mas, mano, eu tô muito feliz, de verdade. Acho que ele tá vindo aqui mesmo. Olha isso, gente. Olha isso. Tá vendo? Vindo pra cá. Aqui, deixa eu falar. Não é o mesmo cara, tá? Não. Não é o mesmo cara. Não é não? É outra pessoa que vai resgatar a gente. Mas, eu acho que tá vindo resgatar a gente mesmo porque tá vindo pra cá. Agora eu tô até preocupado com o cara que trouxe. É, não. Mas é que, sinceramente, é outra pessoa, mas tá vindo diretamente pra cá. Então, provavelmente, tá vindo resgatar a gente mesmo. Tá vindo resgatar a gente mesmo. Tá vindo resgatar a gente mesmo. Tá vindo resgatar a gente. Então, ajuda a gente gristando ou sei lá. Eu tirei a camisa e comecei a rodar, velho. Na moral, na moral. Não. Véi, não tô acreditando. Ó, tá chegando. Às vezes, mano, vai começar uma tempestade gigantesca aqui na ilha agora. Eu realmente tô ficando assustado. E viram que tem gente aqui e vieram buscar, tá ligado? Olha aí. Tá vindo buscar a gente, velho. Olha como é que tá difícil de entrar. Tá mais onda do que antes, tá? Tá com mais onda do que antes. Olha como é que tá difícil dele chegar aqui. Ih, ele vai passar direto, será? Não, não, não. Ele vai virar pra cá. Tá virando, tá virando. Boa. Pega o chinelo da mão e me prepara pra gente entrar na água agora. Agora, pra entrar na água tem que ser... Amor, vem com cuidado, tá? Rapaziada, olha só. Ele tá tendo que vir remando. É tão difícil que tá pra chegar aqui agora. Tipo assim, tá muito forte. Gente, vamos com cuidado. Olha onde vocês tão pisando aí. Cuidado onde vocês pisam, hein? Vamos com cuidado, vamos com cuidado. Pro outro lado, pro outro lado. Ele falou pra gente ir pro outro lado. Pra entrar pro outro lado. Porque tá muito difícil pra ele, tá ligado? Porque pra gente também. Nossa, velho. Eu tô muito aliviado, sério. Eu tô muito mais tranquilo agora, de verdade. Vamos correr, vamos correr. Vai que eu quero sair dessa ilha, velho. De verdade. Eu só quero sair dessa ilha. Ai, aqui é cheio de pedrinhas. Tem que ir com muito cuidado. Ó o barco aí. Ó o barco aí. Vem, sobe aí, Vini. Boa, boa. Senta aí. Isso. Sobe aí, meu bem. Boa, boa. O vento tá forte. Tá forte demais, mano. O vento tá forte. Mas vai dar tudo certo. Vamos conseguir sair daqui. Aí, rapaziada. Tá empurrando o barco agora pra gente sair. Como se a gente já conseguir sair. Olha só. Vamos conseguir, ó. Segura, segura. Nossa, olha a onda que tá vindo. Ai, não quebra na gente, não. Não quebra, não. Boa. Achei que ia quebrar na gente. Será que já aconteceu, gente? Meu Deus do céu. Olha isso. Tá forte aqui. Tá forte. Tá forte. Beleza. Acho que tá dando certo. Acho que tá dando certo. Meu Deus, olha essa pedra, mano. De bater nessa pedra aqui, o barco cura, tá? Cura na hora. Cura na hora. Olha as ondas. Meu Deus do céu. Tá fugindo nessas ondas, na moral. Direção à praia, moleque. Pessoal, olha isso aqui. Olha aqui. Nesse lado? Olha a força da água pra frente. Meu Deus do céu. É muito forte. Segura, Vini. Tá meio de lado? Tá, tá meio de lado. Nossa senhora, para a onda, para a onda. É, porque tá vindo muita gota de água aqui, na moral. Mas, ó, tamo voltando pra praia. De onde? Tá, tá, se vai de lado. Nossa, rapaziada, rapaziada. Vou ver qual, por que não desceu, por que que realmente o cara tinha deixado a gente lá. E aí, depois eu explico pra vocês. Mas, vamos chegar pra praia e ficar tranquilos. É a nossa principal meta em chegar no território que a gente conhece. Exatamente. Rapaziada, tamo chegando na praia. O moço falou pra gente segurar bastante as câmeras e tudo, porque agora pode ser que vire o barco, tá ligado? Ó, tamo chegando. Tamo chegando, tranquilos. Nossa senhora, nossa, olha a onda. A onda atrás aí no barco. Boa! Boa! Vou descer por aqui, ó. Ai, meu Deus. Perfeito. Boa! Vini, chegamos em terra firme, mano. Vamos, amor. Meu Deus do céu, rapaziada. A gente tava, olha só, naquela ilha lá, ó. Vocês tão conseguindo ver? Lá no fundão? É lá que a gente tá, mano. Imagina como que ia resgatar a gente lá. Muito longe, muito longe. Rapaziada, agora eu posso falar com vocês com um pouco mais de calma, tá? O que aconteceu? Fomos pra praia, tá? Fomos pra ilha, quer dizer. A gente conseguiu um pescador pra ajudar a gente a levar. Ele levou e, sinceramente, foi muito tranquilo. Muito tranquilo. Deu pra perceber que eles são extremamente profissionais, assim. Eles sabem fazer o serviço, tá ligado? Deve ser anos, né, mano? É, anos fazendo isso. Então, assim, foi muito tranquilo, tá? Eu já andei de barco várias vezes e eu nunca tinha sentido tanta segurança igual eu senti com esses pescadores, tá? Só que chegando lá, um dos pescadores voltou, tá entendeu? Ele voltou porque começou a entrar uma árvore no barco dele. E, tipo assim, é igual ele tava falando. Dava até pra ficar lá, continuar lá, voltar e ele arrumar isso só no final do dia. Mas como a gente já tava na ilha e ele viu que a gente, né, chegou na ilha e ficamos maravilhados pela ilha, ele sentiu tranquilo de voltar rapidinho, trocar o barco, pedir um outro amigo dele, que também tem um barco, trabalha com isso também, pra vir buscar a gente, entendeu? Então, basicamente, foi isso. A gente ficou assustada à toa. A gente achou que o cara tinha abandonado a gente lá e não ia voltar mais e tudo mais, sendo que, na verdade, é tudo normal. O cara simplesmente, né, pra gente não ficar assustado e tudo mais, ele voltou, buscou um outro barco e foi lá buscar a gente, tá? O amigo dele, no caso, foi lá buscar a gente. Então, assim, foi muito tranquilo. Graças a Deus, deu tudo certo. Em momento nenhum, a gente tava correndo perigo, tá? Em momento nenhum. Então, isso já me tranquiliza mais ainda, porque eu achei que eu ia passar a noite lá, mas é tudo porque a gente meio que... A gente ficou desesperada à toa, tá? A gente, basicamente, ficou desesperada à toa. Foi o detalhe? Ela tá lá atrás, trazendo algumas coisas. Mas, resumidamente, é isso. Ele tava explicando a gente lá, inclusive, e tudo mais. Inclusive, amanhã, a gente tá querendo, de novo, ir pra ilha com ele. Mas, agora, sem gravar vídeo, só pra gente se divertir mesmo, ficar tranquilos com ele, porque ele, assim, foi extremamente profissional e é o melhor de todos que eu vi até agora. Tá levando pessoas, assim, transportando pessoas de barco. Então, enfim, mano. Vamos chegar em casa, então, que eu tô realmente cansado. E a Natália tá chamando... Oi! Vamos o quê? Você tá cansada? Não sei, a gente não. Vamos dar uma paradinha, então. A gente para aqui na areia um pouquinho e dá uma descansada, porque, realmente, a gente tá cansado aí. A gente tá realmente cansado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.